Mas eu era um forasteiro no Amazonas, né? Eu não tinha necessariamente vínculo com o pessoal da graduação, não fiz graduação lá e nem os professores do PPG me conheciam, né? Por ser um novato, mas eu não era um neófito no tema, né? Eu já vinha fazendo algumas discussões em relação à temática, até mesmo em Recife, né? Eu tinha vínculo com alguns professores da UFPE, em especial o professor Edson Eli Silva, que é professor lá do Colégio de Aplicação da UFPE e transita pelas pós-graduações, tanto em Pernambuco quanto na Paraíba e é um dos grandes nomes aí da temática indígena, pesquisadores na atualidade, juntamente com outros ícones que nós perdemos recentemente, né? Como o Dion Monteiro, a Manuela Carneiro da Cunha, né? E outros pesquisadores que acabam se debruçando sobre essa temática. Eu, particularmente, eu me considero um historiador do tempo presente, né? Minhas pesquisas são voltadas para essas questões, né? Com a história indígena do tempo presente, a história social do trabalho e, mais recentemente, com defesa nacional e fronteira, né? Além de ensino de história, né? Que é outro campo que eu também transito muito bem, dialogando, né? Com a antropologia, né? De uma forma mais plural. Essa entrada no mestrado da Federal do Amazonas acabou, eu diria que dos trabalhos que eu já publiquei, dos livros, dos artigos, dos eventos em anais, da própria tese em desenvolvimento aí em construção, eu diria que é o meu trabalho mais emblemático, né? Acabou saindo também como livro, né? Posteriormente. E esse trabalho, ele vai surgir, né? Vai emergir no calor do momento, das discussões e da publicação em 2012 do relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas e, posteriormente, em 2014, com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. É uma pesquisa que tem um recorte temporal, né? Eu diria, como diria o François Artog, tem um regime de historicidade ali de meio século, de 1964, com a origem ali e os reflexos do golpe civil militar no Brasil e, particularmente, na Amazônia, até 2014, que é justamente o ano da publicação do relatório do Comissão Nacional da Verdade. Então, existem dois marcos, né? Duas balizas para a gente tentar compreender a história do povo Aemiria Troari a partir da ascensão aí do golpe militar, né? Com reflexos diretamente na Amazônia e com emblemática publicação do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Inicialmente, eu precisava me aprofundar no assunto e, vindo de outro estado, eu tive que procurar alguns elementos e fontes, evidentemente, né? Para poder me apropriar da discussão. Eu procurei uma personagem ali, fundamental, chave nessa pesquisa, que foi o Egídio Schuad. O Egídio Schuad, um ex-missionário católico, ligado ao movimento de base da Igreja Católica, um dos fundadores ali da Casa de Cultura do Urubuí, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, a Cacuí, que reúne fontes significativas desse período. Eu posso dizer que ele fez uma etnografia junto dos indígenas, porque ele e a esposa dele, né, que já faleceu, a Dolith Schuad, acabaram passando uma temporada com o Aemiria Troari ali na metade da década de 80, entre 85 e 86, né, onde eles tiveram um contato direto dentro de um processo de alfabetização, né, que foi uma parceria da FUNAI com o José Porfírio de Carvalho, né, que criaria futuramente o PWA, né, o programa Aemiria Troari, uma parceria entre a FUNAI e a Eletronorte para mitigar os efeitos do regime, eu diria, da entrada de determinados projetos tidos como projetos de desenvolvimento na terra indígena Aemiria Troari. Então, o contato com o Egídio foi um contato fundamental para que eu pudesse ter acesso a essas fontes, né, também com os filhos do Egídio, que acabaram me repassando muito material digitalizado, que foi base do relatório do Comitê Estadual do Amazonas, o Adu, né, o Adu Shuad, né, o filho dele, e tem o filho dele também, que até acabou o doutorado recentemente na USP, o Maiká Shuad, né, que também acabou auxiliando nesse processo, né, principalmente o Adu, e o Egídio é um ser humano fantástico, que vivenciou isso de perto, né, que lutou contra o regime meditatorial, acabou me auxiliando muito, não só com fontes, mas com entrevista, né, uma entrevista que está, inclusive, na dissertação, e com diálogos, né, a respeito do assunto em maneira mais, né, particular. Esses dados do Comitê Estadual da Verdade, eles estão ali presentes, né, na dissertação, assim como os dados, né, que foram coletados na época e analisados do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu trago periódicos, eu trago boletins, eu trago entrevistas, eu trago imagens que foram produzidas na época pelos próprios indígenas, inclusive, né, relatando, né, tudo o que aconteceu naquele período, né, culminando num processo de depopulação, né, inclusive. Então, a gente tem, basicamente, esses 50 anos de pesquisa, transitando uma análise do que aconteceu a esse povo durante esse período. E, nesse sentido, eu trago, né, elementos como pano de fundo para que a gente possa entender essas ações, né, como no caso da própria ditadura em si, né, em 64, a gente vai ter uma série de mudanças, né, significativas, não só no Brasil, Brasil, mas também aqui, né, em Roraima, que era esse território na época, né, um antigo território federal, a gente vai ter a mudança para Estado só com a Constituição, né, de 88. E eu me foco, basicamente, no trabalho em cima da entrada de três projetos em particular, né, que foi a construção da hidrelétrica de Balbina, né, que tinha uma proposta de geração energética, né, de uma matriz energética de aproximadamente 250 megawatts, né, para abastecer Manaus, e isso acaba, de certa forma, saindo o tiro pela culatra, porque a produção energética não, de maneira nenhuma, e o investimento público, né, que foi feito, não compensou as vidas que foram dizimadas dos indígenas durante o processo, né, inclusive, com a abertura das comportas, a gente tem o alagamento, né, de grande parte do território tradicional, né, próximo à bacia do rio Atumã, e aldeias inteiras sendo submersas aí dentro do processo, fauna, flora, biodiversidade sendo impactadas diretamente, né, como dano e efeitos colaterais, né, que ocasionou deslocamentos compulsórios, né, desses indígenas, e também o desaparecimento de duas aldeias inteiras, dos Parintintins, que foram, né, outras etnias ali, que estavam próximas ao Emíria Troari, e que acabaram sofrendo também esse efeito colateral, e isso é pouco discutido. Atrelado a isso, né, eu também me foquei na entrada do grupo Paranapanema, né, que trabalha especificamente com a questão da mineração em terra indígena, né, com a extração de casseterita, e, particularmente, a construção da BR-174, né, que acabou sendo mote de uma tentativa do sistema demonstrar um suposto desenvolvimento, né, e alimentar um suposto vazio demográfico, né, que era um discurso reproduzido pelo governo ditatorial, e que acabou, né, de certa forma, dando combustível para que essa estrada interligasse Manaus, né, a capital ali do Amazonas e Boa Vista, a capital de Roraima, mas sem necessariamente se importar com os efeitos colaterais, né, que ocasionaria ao povo indígena, né, dentro de um território tradicional. Então, a gente vai ter dentro do regime da ditadura elementos que serão constituídos, eu diria, para facilitar a construção desses projetos, em particular a BR-174, como os decretos presidenciais dos presidentes militares, né, a gente tem um decreto de 1971, no governo Médici, que diminui um quinto território tradicional, a Miriatroari, né, para facilitar a entrada desses projetos. Temos um caso emblemático, né, de um antropólogo norte-americano que é contratado, né, pelo governo para fazer um laudo mineralógico, né, o Shelton Davis, e ele acaba fazendo um laudo contrário, né, dizendo que era um absurdo, depois que ele faz toda a prospecção da área, ele acabou publicando, né, o Vítimas do Milagre, denunciando, né, todo o absurdo, né, que era a ocupação indiscriminada de um território tradicional. No momento, onde nós tínhamos ainda uma legislação indigenista, um tanto quanto capenga, né, o SPI, ele vai ser, sair de cena ali em 67, né, para a criação da FUNAI. Na sequência de 73 vem o Estatuto do Índio, mas os direitos que são assegurados, constitucionais, existiram vários percalços até, né, de fato, a Constituição cidadã ratificar esses direitos e agora, mais uma vez, é sobre ameaça, né, com a tese do marco temporal. Inclusive, nessa tarde, agora, o Fachin está dando voto, né, dele, felizmente contrário, né, esse absurdo. E, durante o decorrer da própria pesquisa, outros elementos foram surgindo, né, e, posteriormente, também, eu poderia até fazer um adendo, né, com as próprias questões que vieram à tona, a partir do relatório Figueiredo, mas eu acabei me debruçando especificamente pelo período do recorte, né, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, pelo recorte cronológico, né, que a gente acabou se debruçando. Diria que teve um efeito significativo, né, porém, o alcance poderia ser maior, porque acabou ocorrendo uma mudança de paradigma político, né, o rumo da política nacional dentro do ordenamento democrático, né, vale salientar, acabou indo para outro lado, né, eu diria que para o lado da direita, e isso, de certa forma, trouxe à tona pautas retrógradas, né, que estavam se discutindo uma direção diferente, né, da que estava se discutindo nesse momento. Porém, na época, política, não só no Amazonas, mas em outros estados, aconteceram avanços no sentido de se instalar comissões estaduais da verdade para se discutir tudo o que foi feito e tudo o que se passou durante o regime ditatorial com os povos indígenas, isso, de fato, eu diria que foi um avanço. Falando um pouco sobre os bastidores, eu acho que eu nunca contei isso publicamente, mas em relação aos bastidores da visita dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade ao Amazonas, na época também aconteceram alguns desencontros, né, a comissão acabou chegando e ao invés de ser recebida, teoricamente, por quem fez o relatório do Comitê Estadual, né, que seria o próprio Gide Schuad, né, que deu essa contribuição, eles foram recebidos, né, na época, pelo sertanista, o ex-sertanista da FUNAI, né, o José Porfilho Fontenari de Carvalho, né, já falecido, inclusive, que era responsável direto pelo PWA, pelo programa Waimiria Troari. Só que o programa Waimiria Troari foi um programa pensado ali, no final da década de 80, justamente para tentar mitigar com ações o que esses povos passaram com o convênio direto da FUNAI com a Eletronorte, né, que é a subsidiária da Eletrobras aqui na região norte, com um aparato de dinheiro público muito alto, né, aproximadamente cerca de 30 milhões de dólares na contação, na época do contrato, para uma concessão de 25 anos, né, eu acabei até solicitando esses dados para o PWA e eles não me cederam, então eu entrei com a lei de acesso à informação e solicitei a Eletrobras, né, e a Eletrobras notificou a e me enviou os relatórios que eu tinha pedido, né, relacionados principalmente à hidrelétrica de Balbina e a hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, que é terra indígena Paracanã. Então, acabei tendo acesso a esses dados, acabei tendo acesso a dados do convênio FUNAI Eletronorte e, de certa forma, eles embasaram, né, ajudaram a embasar a análise do trabalho. Mas, num aspecto mais amplo, a gente teve outras questões também que me causaram um pouco de estranheza, eu diria, no evento da Ampu Nacional, né, de Natal, em 2013, veio um palestrante, né, para falar sobre essas questões de regimes autoritários e ele acabou sendo barrado no aeroporto, não fez a palestra, inclusive, substituíram ele por um outro palestrante, na época, que falou sobre questões relacionadas ao Apartheid, né, na África do Sul, e isso também causou um pouco de estranhamento, né, porque esse cidadão foi barrado no aeroporto, né, é claro que se ele viajou ele tinha passaporte, ele tinha algum visto de embaixada, autorização da Polícia Federal, então existem vários fatores, né, de bastidores assim, que me causou um certo estranhamento antes da publicação final do relatório, né. Mas, de maneira geral, eu diria, tanto de uma perspectiva histórica, quanto de uma perspectiva de jurisprudência jurídica, foi um grande avanço, né, sem sombra de dúvida, porque trouxe à tona muitas questões que estavam aí, eu diria, que adormecidas por parte da sociedade ou invisibilizadas, né, a gente tem o caso emblemático aqui do Zói Miri Atrori, que eu trago a perspectiva do trabalho sobre a ótica da resistência indígena frente a esse processo, né. Claro, existem trabalhos que realmente se destacam nesse âmbito, como Armas e Armadilhas, do João Monteiro, existe uma série de trabalhos que já ressaltam isso, mas eu, particularmente, esse trabalho que mostra um processo de organização social, né, como diria o Thompson, e de resistência indígena frente ao avanço ditatorial do Estado em território tradicional, ele também acaba se caracterizando como algo emblemático para a historiografia contemporânea, né, do tempo presente. Então, eu creio que é muito relevante, tanto, não só o trabalho em si, né, que fala desse processo de resistência, mas a própria publicação, né, do relatório em si, porque desencadeia um efeito colateral. E os juristas, né, que trabalham com a antropologia jurídica, acabam também, né, de certa forma, tendo elementos para se debruçar em cima dessas questões e colaborar, né, com a lente histórica, né, para que a gente possa, né, de certa forma, traduzir a voz desses povos, eu posso dizer assim, para a sociedade. A Operação Acolhida é de 2018, mas o ordenamento de fronteira é bem mais antigo, né, quando a gente fala de ordenamento de fronteira, né, sobretudo na região amazônica. Então, como eu me debrucei no mestrado sobre a questão indígena, eu tinha a curiosidade de agora olhar o outro lado da história, né, com a imparcialidade que o historiador tem que ter. Então, isso era muito necessário, né, como diria o Lucien Febre, né, no combate pela história ali, de não cometer o pecado do anacronismo. O historiador tem que ter essa imparcialidade. Então, eu acabei tendo essa curiosidade e vindo para uma Universidade Pública Federal, também na região norte, dessa vez agora não mais como discente, mas agora como professor, e ampliando o meu escopo de visão, né, em relação à problemática da pesquisa em si. Inicialmente, a minha intenção é investigar a presença do Exército em Roraima. Nesse dilema entre a defesa e o acolhimento, a partir, né, basicamente das ações dos pelotões especiais de fronteira e da operação acolhida também dentro de um recorte cronológico. Ali, por volta de 1969, vocês podem ver que em 1969 também, se a gente colocar o regime ditatorial como pano de fundo, nós vamos ter um endurecimento, né, do regime, e vai coincidir com a criação de pelotões especiais de fronteira aqui na região norte. Mas eu identifiquei um dilema muito grande, porque esse mesmo exército que tem o papel de reprimir a entrada de imigrantes no espaço transfronteiriço em Roraima é o mesmo exército agora que acolhe, através de parcerias com organismos internacionais, né, com o Acnu, com outros agentes, outros braços do Estado, das Forças Armadas, né, outras agências. Enfim, a gente tem um sistema, eu diria, de acolhimento colaborativo, onde esse acolhimento vai ter também, eu diria, que o deslocamento dessas pessoas para outras áreas do país, que eles classificam como interiorização, né, através da Força Logística e Tarefa Humanitária do Exército. Então, eu cheguei à conclusão, eu não diria conclusão, eu diria, eu cheguei ao problema de que forma, né, essa operação acolhida, eu posso colocar dessa forma, afeta o trinômio monitoramento, controle, mobilidade e presença, que é, basicamente, a base do Plano Nacional de Defesa para a Amazônia e, particularmente, aqui para a Roraima. Então, eu parto da premissa que, de certa forma, a operação acolhida modifica esse trinômio, né, porque há uma complexidade, um dilema entre a defesa do território e o acolhimento, agora, a partir dessas ações. É uma pesquisa que está em andamento, mas eu acabo tentando compreendê-la a partir de algumas frentes específicas, né, a primeira delas direcionada aos motivos pelos quais há essa motivação para a migração, né, porque perpassa, né, questões políticas, econômicas, né, questões diplomáticas, enfim, a gente vai ter esse primeiro momento de análise dos processos migratórios, né, para tentar entender esse contexto. No segundo momento, é válido salientar a tentativa de compreender a presença desse exército no estado de Roraima. No terceiro momento, eu diria, a criação desses pilotões especiais de fronteira, né, no final da década de 60 ainda, do século XX, para que a gente possa entender, né, na realidade, são seis pilotões que a gente vai ter, três deles, inclusive, em área indígena, né, que são áreas que a gente vai ter que, dentro da pesquisa, levar para um comitê de ética e tentar dar outro direcionamento. Eu me pauto na pesquisa, na metodologia da história oral, com ênfase na memória, né, para a gente poder fazer esse tipo de diálogo. Mais adiante, a ideia é fazer uma discussão pormenorizada da implantação e dos desdobramentos, né, da própria Operação Acolhida, e finalizar a pesquisa, talvez ali num quinto capítulo, né, mais apoteótico, com as vozes dos abrigos, né, para a gente também observar o que esses, né, indivíduos acabam tendo a dizer sobre esse processo, não ficar só com o discurso oficial das instituições, mas também ouvi-los a partir de uma história vinda de baixo. Eu tenho uma trajetória voltada toda para a formação no campo da história mesmo, né, eu fiz licenciatura plena em história na Fundação do Ensino Superior de Olinda, uma instituição voltada para a formação de professores lá em Pernambuco. Após a formação, né, o término da graduação, eu fiz uma especialização em história da África, na época daquela discussão mais calorosa, né, sobre as modificações da LDB com a Lei 10.639, então eu acabei fazendo isso, né, na sequência eu fiz algumas disciplinas como aluno especial na UFPE, né, na Federal de Pernambuco, em 2010, e após concluir a especialização, eu acabei migrando para a região norte, em busca aí do Eldorado, fiz um concurso no Estado, né, acabei sendo aprovado, fiquei, e na sequência eu entrei na UFAM, na Federal lá do Amazonas, no mestrado, concluí em 2015, no ápice ali, no calor daquela discussão da publicação do relatório, né, da Comissão Nacional da Verdade, que tinha sido um ano anterior, em 2014, em 2013 eu fui para um pude natal, acabei depois entrando, também vinha concurso no município, eu fui professor do município e do Estado, né, para o concurso público, e em 2017 eu acabei passando no concurso da Federal de Roraima, e exonerei os concursos anteriores, e vim para cá, né, para Roraima, assumi o concurso, acabei, né, tentando procurar um tema, né, uma temática, para continuar a investigação a nível de doutorado, foi quando, né, depois de pesquisar por alguns programas que dialogavam, né, com as minhas perspectivas acadêmicas, eu posso dizer assim, encontrei no programa da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, uma linha de pesquisa que dialogava com a minha proposta, já que eu tinha feito no mestrado uma discussão, né, acerca da história indígena aqui na Amazônia, e da entrada dos projetos de desenvolvimento em territórios tradicionais, mas eu queria ver agora o oposto, eu queria ver o lado do exército, da defesa, da fronteira, né, para contrapor esses discursos, então acabei enveledando um doutorado, né, por esse segmento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto